As multas eleitorais podem ser pagas por PIX direto nos cartórios eleitorais, viu? Tá vendo aí, você que tem multa eleitoral, que fez desgraça aí na eleição, foi pego, foi multado. Vocês vão acompanhar agora com Sabrina como é que esse serviço é realizado, como é que ele existe. Bota aqui, Sabrina! Uma nova maneira do eleitor ficar quites com a justiça eleitoral é fazer o pagamento das suas multas eleitorais através do PIX. Para falar melhor sobre isso, eu vou conversar com o doutor Ederson de Araújo, que é o chefe da 74ª Zona Eleitoral de João Pessoa. E eu já começo perguntando, a partir de hoje, quem tem alguma pendência na justiça em termos financeiros, ou seja, para quitar as multas, pode fazer essa transação através do PIX. Como é que vai funcionar? O TSE aqui na Paraíba autorizou o recebimento via PIX das multas eleitorais. Daqueles eleitores que faltaram alguma eleição, de algum mesário que foi convocado e não compareceu, e até mesmo de alistamento tardio. Então, todas essas multas podem ser pagas através de via PIX. Não será mais necessário gerar uma guia de RU e o eleitor se dirigir até o banco para pagar. Vai ter a opção de ir lá na hora do atendimento, no cartório eleitoral. Isso será gerado um QR Code e ele, com o celular dele, paga e já sai com sua quitação ali imediatamente. No caso, o comprovante da quitação já sai lá no cartório eleitoral? Imediatamente. A partir do momento que ele pagar via PIX, ele já sai com a quitação eleitoral. É necessário algum documento, alguma coisa extra para fazer a efetivação do PIX? Não. Para fazer a efetivação do PIX, apenas ser gerado o QR Code e ser pago até pelo próprio celular do eleitor. E imediatamente ele já sairá com a quitação. E até o dia 14 de dezembro, o TSE vai implantar esse sistema via PIX em todos os estados da federação. Passando esse prazo do dia 14, quem continuar ainda com pendências na justiça eleitoral, o que é que deve fazer? Deve procurar os cartórios eleitorais de todos os estados. Aqui em João Pessoa, estamos localizados na Avenida Dom Bezerra, número 309, lá no bairro de Itambiá. Então deve procurar os cartórios eleitorais e resolver para ficar quito com a justiça eleitoral. Agora, doutor Ederson, muita gente está com essas pendências porque realmente faltou algumas eleições. Quais são os prejuízos que tem o eleitor com relação à justiça eleitoral com esse tipo de procedimento? Ou seja, que ainda falta realmente quitar, ficar quito com a justiça? É, aquele eleitor que está em débito com a justiça, infelizmente ele não vai poder contrair empréstimos bancários, instituições públicas. Se for estudante, não vai poder fazer matrícula em instituição pública, não poderá expedir passaportes, quiser viajar para o exterior. Então, várias outras consequências que implicarão por ele não estar quito com a justiça eleitoral. Só para o pessoal de casa aí se esclarecer, a multa em média quando atrasa uma eleição é de quanto? A multa por cada pleito é R$ 3,51. Agora, existem multas maiores, multas daquele mesário faltoso, por exemplo, é a partir de R$ 72. Mas, por ausência ao pleito do eleitor, é R$ 3,51 por cada pleito. Obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Então, está aí para facilitar ainda mais a vida do eleitor, essa questão da documentação, tudo bem direitinho. Basta procurar um cartório eleitoral mais próximo da sua residência, fazer lá a quitação da justiça eleitoral, ou seja, as pendências que você tem com as multas em relação aos pleitos que você faltou, baixa lá o Pix na mesa mesmo ali do cartório eleitoral e de lá você já sai sem nenhuma pendência da justiça e mantém ordem na sua documentação. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuão. Olha, os faltosos, os que não votaram no primeiro e no segundo turno, chegam mais ou menos a 30 milhões de brasileiros. Multiplica essas multas aí, vai dar aproximadamente R$ 90 milhões. Só de multa o brasileiro, os brasileiros devem, aos tribunais regionais eleitorais, juntando tudo no Brasil inteiro, só de multa, dá mais ou menos R$ 90 milhões no primeiro turno, mais R$ 90 milhões no segundo turno. Porque se você não votou no primeiro turno, a multa é R$ 3,50. Aí você não votou no segundo turno, outra multa, R$ 3,50. No Brasil, foram aproximadamente 30 milhões de brasileiros que não votaram no primeiro e nem no segundo. Aí o que é que acontece? Quanto é que dá essas multas? Quando somar, dá R$ 90 milhões, mais ou menos, no primeiro e no segundo. Dá R$ 180 milhões que os cartórios no Brasil inteiro vão arrecadar, se todo mundo pagar a multa. Mas tem que pagar, porque se não pagar, fica lá, você vai ter que pagar. O cartório não vai perdoar nunca. Entendeu agora?